E eu queria mandar um salve muito especial pro Bob Clayson Que ele mandou dois valeus no último vídeo Muito obrigado, apoiou demais o canal O Filmesflix, além de mandar vários valeus, ele também é membro aqui do canal Muito obrigado por apoiar, valeu demais O Estrada Ferroviária também mandou um valeu e apoiou pra caramba o canal E teve outros valeus também que eu queria mandar um salve pra todos vocês aí Não vai ter como mencionar o nome de todo mundo Mas se você também quiser tomar um salve aqui no próximo vídeo Mandar um valeu especial, apoiar o canal se você puder, se você quiser Tem um botão aqui embaixo escrito valeu, com um coraçãozinho Você clica aí e você apoia o canal Seu apoio ajuda demais Muito obrigado e vambora pro vídeo Galera, esse vídeo aqui foi gravado já tem um tempinho Então o que vocês vão ver agora é a comparação com a versão 1.0 do jogo Que é a versão de lançamento, do jeitinho que ele foi lançado Sem tirar nem pôr Esse jogo que a gente vai ver agora não tem nenhuma atualização feita Foi exatamente do jeito que ele foi lançado Eu tô avisando aqui só pra depois não vir gente aí falando que Ai, agora já tem isso Agora já tem aquilo Então, é a versão de lançamento, beleza? E sejam bem-vindos ao Nobreza Studios Corporation Limitada da América Latina E no vídeo de hoje não é um vídeo de polêmica, não é um vídeo de treta Sossega aí, calma, calma, sossega, toma um suquinho de maracujá pra dar uma acalmada Porque hoje nós vamos fazer uma grande comparação aqui entre dois jogos Então quer dizer que teve gente me chamando de arrogante só porque eu coloquei no título do vídeo assim ó Eu remasterizei o GTA San Andreas e na verdade não foi nem eu exatamente que remasterizei Foram os mods feitos por fãs né Eu apenas dei um Ctrl C e Ctrl V basicamente Tão bom quanto o Trilogy Isso foi o que eu coloquei no título do vídeo antes do jogo ser lançado E nesse vídeo teve gente me chamando de arrogante Vê se pode um negócio desse Como eu disse pra vocês não tem treta nesse vídeo Não é denegrindo nenhum jogo nem nada Vamos falar na boa aqui Vamos só comparar e ver os dois jogos sem polêmica Sem treta porque eu não gosto disso Vamos apenas falar na boa Se você tá procurando treta não é aqui Então ó, se liga Pra começar o vídeo Vamos começar então pela primeira missão Nas cenas iniciais ali Eu nem vou contar direito com o GTA que eu coloquei os mods Porque por algum motivo que eu não descobri A parte dos interiores ficaram sem iluminação né Mas dá pra ver ainda que né Teve umas texturas mudadas ali e tudo mais Mas vamos partir logo pra área externa Que é onde faz a maior, né A grande parte da diferença A parte interna inclusive Quando começa o GTA Trilogy Sem grandes surpresas né Apenas ali o aeroporto A mulher ali que eles mudaram e tudo mais Vamos ver aqui o rosto dos personagens principais do jogo Ó, vocês estão vendo aqui agora O GTA que foi, né O primeiro que eu apresentei aqui no canal Que foi remasterizado por mim Né, que tá passando aqui Olha ó, o CJ ali Tudo mais Beleza, olha só Vai ficar de joelhos E olha só o rosto do CJ O CJ também Atentem que o CJ foi remasterizado E olha só O Pulansky ali Repara só aqui inclusive No rosto do Tempene né Olha só Olha só os detalhes ali Até do braço dele né Com umas veias e tudo mais né Uma aparência melhor Quem viu isso aqui pela primeira vez Pensou Tá igual a GTA San Andreas original Não mudou nada né E aí vocês estão vendo a comparação né Eu particularmente Eu prefiro o de mods né Mods feitos por fãs Eu não prefiro Pelo menos aí Nessa primeira impressão aí Eu ainda prefiro os mods Não gosto muito dessa versão Do trilogy né Mas tudo bem Até que né Aí não dá pra perceber Muita coisa ainda né Isso é droga Muita coisa É meu dinheiro É meu dinheiro Não se preocupe Eu vou arreglar Depois Ah Bem-vindo Bem-vindo Carl Glad to be back Você não esqueceu Nós Você não esqueceu Get in the car Ease Ease Man Damn Olha Achei Ah Oh My bad Get out De aqui Você Grease Ball Bastard Stupid Mexicano Olha só Então agora Tá rolando ali Aquela ceninha Que a gente tá dando Um rolê por Los Santos né Ainda que no trilogy Ainda eu acho Que tá bonitinho né Por mais que nos Eu prefiro a versão De mods né É Porque parece que O jogo tá meio Apagado Digamos assim né Na versão Né Do trilogy Mas ainda que né Eu prefiro de mods Até que não tá tão ruim Olhando né Dessa primeira impressão aqui Mas aí me digam Nos comentários Qual jogo Vocês preferem Nessa primeira missão aqui Qual O GTA Trilogy Ou o GTA Remasterizado por mods Os dois jogos Ficaram bonitos Na minha opinião Mas tem uma diferença Bruta aí De qual tá mais bonito Mais pro realismo E qual que tá mais suave Né Que no caso Eu acho que o GTA Trilogy Além de Ele tá com a iluminação Até bacana Mas ele tá mais suave Né Não tá uma coisa Tão absurda Né Eu prefiro O com mods A iluminação Dos mods Que eu acho que é uma coisa Mais bonita Uma coisa mais realista Também E não perde A essência do jogo Ainda assim Eu acho que pelo menos Não perde a essência do jogo Agora No GTA Trilogy É uma coisa mais escura Né Uma coisa mais apagada Né Mas enfim Ó Então essa é a comparação aí Do começo do jogo Né Da primeira Da primeira impressão Que a gente tem no jogo Né Quem jogou pela primeira vez Aí Quem entrou É isso aí O CJ tá ali na rua Tudo mais Olha só Vocês percebam aí Os raios de luz E agora Percebam uma coisa Engraçada aqui Reparem só Na sombra bugada Do GTA Trilogy Que eu já tinha mostrado Pra vocês Que na versão Original do jogo Que é a versão Modificada Com os mods Eu não sei se essa sombra É do mod Ou se é do jogo Mesmo Mas assim A sombra Na versão original Do jogo Modificada Ela tá mais Assim Ela tá se movimentando De uma maneira Mais suave Percebam aí Já na versão Do GTA Trilogy Fica essa coisa Meio seca Que anda E para Ela anda E para Eu até zoei isso Nas lives Que a gente fez Se você não segue Nosso canal de live Vou deixar o link Aí embaixo Na descrição Zuei em live Zuei em vídeo Também Isso aqui É uma coisa Que poderiam ter caprichado Realmente Na sombra do jogo Que para quem é detalhista Para quem vê Todos os detalhes Do jogo Que nem eu Gosto de ver Todos os detalhes Isso é uma coisa Bem feia Bem zoada Os caras poderiam ter Corrigido isso aí Eu pelo menos Acho zoado Eu percebo todos os detalhes Do jogo Eu tô ali Obviamente Até porque o jogo Não é um jogo barato Então Eu só sei Que observando Essas sombras E até mesmo A dos mods Eu prefiro A versão com mods Ainda assim Então ó Reparem bem Essa primeira parte A vegetação As sombras E digam aí Qual vocês preferem Nesse caso Eu pelo menos Nesse primeiro momento Eu prefiro O mod E não O GTA Trilogy Mas o GTA Trilogy Até que não tá Tão feio Até então E aí A gente vai dando Uma olhada Pelo mapa Também Dando uma olhada Fazendo uma comparação E olha só Uma das primeiras coisas Que a gente pode perceber É a água A famosa água de gelatina Ou a água de gel Bozano Tá ligado A água de gel do jogo Que muita gente zoou Eu mesmo zoei aqui Falando que parecia Uma gelatina E realmente Parece uma gelatina No GTA Trilogy E olha que diferença Na versão remasterizada Por mods Olha a diferença O negócio tá muito da hora Você vê os reflexos Ele bonitão na água É uma diferença Que não dá nem pra Não dá nem pra comparar Você vê o reflexo do CJ Você vê o reflexo do sol Das coisas Que estão ao redor da água Olha Essa parte da água É indiscutível Que tá melhor Na versão de mods Aliás Na versão modificada Dá até uma surra No GTA Trilogy Não tem nem Tem comparação Isso aqui Eu até peguei Inclusive o mesmo carro Ali Coloquei perto da água Perto do sol Ali Pra vocês verem Mais ou menos Como é que tá o sol Do jogo O clima do jogo Modificado E do GTA Trilogy Que é a remaster Que é a remasterização Não tem nem Mano Não tem nem comparação Sério Pelo menos nessa cena Que eu gravei Dá pra ver claramente Que a versão de mods Tá muito melhor Que a versão original Do jogo Inclusive Claramente Claramente Na versão de mods Tá muito melhor Os caras deixaram o negócio Em Full HD Tá certinho ali Bem definido E na versão Do Trilogy Se a gente não tivesse visto Essa versão modificada Antes A gente até Aceitaria Se tratando de um jogo antigo Os caras deram um tapa Ali No visual A gente aceitaria Passaria batido Porém Parece que pintaram A mulher de tinta guache Ali na parede Não é um grafite Mas pintaram De tinta guache Mas beleza Vamos ver as outras coisas Aqui E aí Reparem só agora Nesse passeio Por Ganton Aqui né A gente vai ver Percebam só A iluminação As sombras A vegetação O céu Bem bonito também Nessa versão Remasterizada De maneira Não oficial De maneira caseira E agora Deem uma olhada Na iluminação Na vegetação Também De Ganton A gente passeando Pelo GTA Trilogy Reparem bem Nos dois jogos E digam Qual que vocês preferem Nesse caso Eu também vou ficar Ainda falando Num visual geral Do jogo Eu ainda vou ficar Com o GTA Remasterizado por mods Por mais que O GTA Trilogy Não esteja ruim Parece que o jogo Tá meio nublado É uma coisa assim Que aqui tá na condição Máxima de solo Aqui tá na condição Máxima de solo Sol do jogo Que quando a gente Começa O GTA San Andreas Ele tá bem ensolarado O dia Quando amanhece Até no jogo Original Ele é bem ensolarado É um dia ensolarado E aqui parece que tá Meio nublado É uma atmosfera Meio acinzentada É uma atmosfera Meio apagada Digamos assim Pelo menos Eu olhando aqui o vídeo Eu vejo que é isso aí Ah uma coisa Uma coisa que eu não falei Pra vocês Que eu tava esquecendo Vamos comparar aqui Os atropelamentos Olha só Na versão remasterizada Por mim Aquela que eu enchi De mods Eu coloquei um mod Que ele meio que simula Uma física mais realista Nos atropelamentos São dois mods Na verdade Um que deixa O corpo das pessoas Meio que Aquela física meio ragdoll Que fica meio bonecão Que é bacana Uma coisa que foi implementada Ali no GTA 4 Tem outro mod Que combinado a esse também Ele deixa o corpo Do NPC mais pesado Ou seja Ele não vai sair voando Pra cima Então vamos comparar aqui Com o GTA Trilogy Pra ver Olha só Olha só O atropelamento Desses balas Das pessoas no geral Tá bem engraçado Assim No GTA Trilogy É a mesma coisa Do jogo original O atropelamento Não mudou em nada Talvez eles tenham deixado O corpo mais pesado Um pouco Mas a física tá igual O bala inclusive Tem uma hora que ele sai Voando ali pra cima Que nem no jogo original Que era uma coisa engraçada Isso aí Mano Olha só O bala voando aqui Ficou parado ali no ar Meu Deus Saiu voando pra cima E agora Prestem atenção No GTA Remasterizado por mods Olha só Nossa meu Completamente Diferente Parece né Muito mais Um corpo de verdade Olha só Muito mais caprichado Do que o jogo original Do que o jogo remasterizado Originalmente Nesse ponto Da física Eu também Mais um ponto aí Pro GTA Remasterizado Pelo menos na minha opinião Aí vocês dizem O que vocês acham aí Talvez tem algumas pessoas Que vai falar Ai mas tá muito exagerado Eu não acho Dependendo Que nem eu falei Combinando com aquele outro mod Que deixa o corpo mais pesado Da pessoa Eu acho que fica bacana Pra um jogo né Que tem mais de 16 anos Então tá bacana Tem que lembrar Que o GTA Sandrias Tem mais de 16 anos Vamos ver agora o rosto Dos personagens principais Na primeira missão Eu não vou nem pegar a cena Que o CJ entra na casa dele Pela primeira vez lá Por quê? A iluminação do mod Deu uma bugada nos interiores Eu não sei por quê Mas dá pra ver ali Mais ou menos o interior Da casa do CJ Também tá remasterizado Ficou bacana Ficou legal Ficou mais ou menos Parecido também Com o GTA Trilogy né Que aliás No GTA Trilogy Pegaram vários assets Do GTA V Pra colocar em vários ambientes Internos aí E também externos Mas não vem ao caso agora Uma coisa bizarra Ó repara só Nessa cena Que o Big Smoke Sai de carro com o CJ Na versão remasterizada Por mim Olha só Vocês podem ver aí O céu Bonitão As árvores As sombras E agora Vamos dar uma olhadinha Na versão do GTA Trilogy É Que nem eu disse pra vocês Agora há pouco Na versão do GTA Trilogy A impressão que eu tenho Não que ela esteja feia Mas assim Parece que o jogo Tá mais nublado Tá mais acinzentado Mas apagado Ficou uma coisa Meia apagada Mas tudo bem É a característica ali Do jogo né Dá pra entender né E tal Nessa parte do jogo Agora da cutscene O horário ali O clima do jogo E o horário É padrão Ele não vai mudar É um clima Que o jogo colocou De propósito Pra essas cutscenes iniciais Então essa versão Remasterizada caseira Eu achei que ficou bem bonita Agora olha só A diferença No GTA Trilogy Mano Realmente Quando eu joguei O GTA Trilogy Pela primeira vez Eu olhei essa cena Eu falei Caramba Só isso Porra Tudo isso Depois que eu vi a versão Bonitona Eu não quis saber mais Mudou Meu nível de qualidade Meu padrão de qualidade Mudou Ficou mais alto Inclusive vocês vão reparar agora No rosto dos personagens E no ambiente Como um todo Na cutscene Da primeira missão Olha só Aí vocês estão vendo No cemitério E olha que bonitão Que da hora Que tá o jogo Olha só Reparem na vegetação Reparem no sol Olha que céu bonito Olha só E reparem no rosto Dos personagens Do Switch Do Rider E da Candly Da irmã do CJ Reparem só Também nos dedos Deles separados Tipo assim Os personagens Eles foram remasterizados E também Olha a irmã do CJ Que diferença Olha os braços do CJ Que da hora Tudo né Muito bem definido Tudo mais A roupa dele O rosto também Que bacana O céu ali Atrás Bonitão Tem nem o que dizer Tem nem o que dizer Agora vamos dar uma olhada No GTA Trilogy Pra ver como é que tá Mano Não Sério Olha Não A primeira coisa Que me faz Dar uma estranheza Absurda Que tá tudo cagado É o rosto Da irmã do CJ Realmente O corpo dela Na verdade Tudo no geral Os dedos Parece que é Um pão sovado Parece que tá inchado A mão Não Sério Tá muito estranho Mano Não Agora que eu tô vendo aqui Olha o Rider também ali Tudo inchado Tudo esquisito Parece uma Massinha de modelar O rosto do Switch Todo cagado Tudo quadrado O peito inchado Não Tá muito estranho O pior de tudo Foi a irmã do CJ Que diabos fizeram Com a irmã do CJ Meu amigo Sério Destruíram a mina A mão parecendo Um pão sovado Repara só no braço Do CJ A versão Trilogy E a versão de mods Meu caramba Não tem detalhe nenhum Tipo assim A diferença aqui É bruta Pelo menos eu tô vendo aqui A diferença é Absurda Eu não vou nem dizer Pra vocês O que eu prefiro Obviamente Prefiro a versão Modificada Por Muá A versão que a gente Pegou os mods lá E colocamos E ficou da hora demais A gente montou Um GTA San Andreas Remasterizado perfeito E na época do vídeo Vou bater mais uma vez Nessa tecla Teve gente Me xingando Me falando que eu era Audacioso De comparar com o GTA Trilogy Que não Que o GTA Trilogy Vai tá melhor O que aconteceu agora? Essas pessoas caíram do cavalo Né? Essas pessoas agora Tão vendo o vídeo E tão chorando no banho Quem me xingou na época Falando que Não, a versão de mods Não vai tá melhor Que o Trilogy Não O GTA Trilogy Vai tá melhor Que os mods Aí Cala sua boca Agora né? Tão vendo aí O que que tá melhor Né? O que que Né? É, são fatos Tá muito mais da hora Muito mais detalhado Os personagens Coitada da irmã do CJ Na versão Trilogy Né? Aqui na versão de mods Tá muito melhor Tá muito mais fiel Ao rosto da personagem Né? Muito mais detalhado Tudo mais Tá bonita, né? Tá bem bonitinha Agora Coitada Da irmã do CJ Na versão Trilogy Tá feia demais O que que aconteceu Com a irmã dele? Não, na versão de mods Os personagens tão bonitos Né? Os personagens tão bem feitos Tá todo mundo Muito bem feito Olha só O CJ realmente aqui Ficou Virou um galã de cinema Todos os personagens aqui Até o Big Smoke Véi Viraram galã de cinema Na versão de mods Né? É lamentar Eu sou louco Não, eu sou louco Eu tô louco Eu não tô louco Agora Prestem atenção Agora Prestem atenção Olha só Vamos ver o que acontece Se a gente fizer aquele clássico Segredo Que nem é segredo, né? Vamos atropelar ali de bicicleta Na primeira missão Os atores dos balas Que estavam perseguindo a gente Que é meio que um segredinho Do jogo que eu só fui descobrir Recentemente Olha só Na versão remasterizada Por mods Você faz o atropelamento ali E tá com aquela física Que eu falei pra vocês No começo do vídeo Uma física Mais realista, né? Olha só Que bacana Que ficou Agora só Vamos dar uma olhada No trilogy, né? No GTA Trilogy Na versão definitiva Vamos ver a versão oficial Aí pra ver Ó, já tinha até zoado Esse vídeo pra vocês Olha que atropelamento Até os bugs Foram remasterizados E tragos Trazidos Para o GTA Trilogy Olha só Esse famoso bug aí Que o Bala fica assim, ó No ar, né? Foi o primeiro bug satânico Um dos primeiros bugs satânicos Que eu trouxe aqui pro canal Do GTA San Andreas O Bala preso no ar ali Todo estatalado E ainda rodando Quando a gente anda De bicicleta em volta dele Parece o peão Da casa própria Uma coisa bacana também Reparem só no rosto Do Kurt Cobain aqui Remasterizado por mods Olha que legal Ficou bacaninha Assim como todos os NPCs Aqui do jogo Ficaram bem legal Essa remasterização caseira, né? Ficou bem legal Olha só a pista de skate aqui Tudo bonitão Inclusive, repara só Nas texturas ali Da versão de mods As texturas da parede, ó Grove, ele escrito Ficou bem bacana, né? A ferrugem ali, né? O telhado que tá ali Fazendo a parte do muro, né? Na versão do Trilogy Eu também achei Ficou bacana também Não ficou... Ficou um pouco diferente, né? Na versão de mods Mas assim Tá meio que parecido também Não vai perder nem nada Em questão de textura O Trilogy também tá bacana Apesar de algumas coisas Não estarem exatamente igual Na versão de mod, né? Apesar de que eu Ainda particularmente Tô preferindo A versão de mods aqui Parece que tá mais detalhado, né? Enfim Ah, agora vamos ver Que a cena A famosa cena Que o braço do Ryder Vai virar aquele boneco De esticar Sabe aqueles bonecos Que você estica até? Que nunca estoura, né? O Ryder agora vai virar O senhor fantástico Do filme Quarteto Fantástico Se liga só Agora vamos comparar Essa cena inicial aí, né? Essa cutscene aí Quando os caras Se reúnem ali na Grove Street Olha só a diferença, né? Ah, o mundo externo Não preciso nem falar pra vocês A gente já viu aqui no vídeo Mas olha só O braço dos personagens O rosto dos personagens também Do Switch, né? Do Big Smoke E o braço principalmente Olha só Agora eu quero ver Switch tá meio bugado ali Na versão remasterizada caseira, né? Porque, né? Dá pra entender É mod, né? Então ele não tá segurando No guidão da bike ali Mas tá de boa Tá tranquilo Tá bem bonito também o jogo Olha só o Ryder, mano O Ryder tá com o braço normal ali, né? Tá de boa Tá tranquilo Agora vamos ver aqui Comparar aqui agora Com GTA Trilus, mano Olha só Parece um boneco mesmo, né? Um boneco de cera, mano Tá tudo uma borracha O braço virou uma borracha ali Olha a perna dele ali As calças Não, tá Não, isso aqui tá feio pra caramba Vamos falar a verdade Vamos Não vamos passar pano aqui não Tá feio demais Vocês estão careca de saber, né? Os bra... O bur... Mano O pão sovado ali Parece uma luva de beisebol A mão ali O braço todo Fazendo uma onda Fazendo todo, né? Meu caramba, velho Tá muito esquisito isso aqui Por que você está sendo sucio? Vamos dar uma olhada na chuva, né? E aproveitar pra deixar até a noite também Ó, na versão de mod, né? Tem essa... Esses pingos aí na tela Que dá pra tirar também Isso aí é uma coisa que dá pra tirar Não precisa deixar esses pingos na tela Que não... Na minha opinião Isso fica bonito pra você jogar Porque parece que tá... Tá com uma câmera ali filmando o CJ Porém, não é tão realista assim, né? Ponto positivo para o mod Como eu já disse pra vocês É a chuva caindo no carro Eu achei que ficou uma coisa sensacional Olha só Os pingos de chuva caindo ele Sobre a lataria do carro Não sei se vocês conseguem perceber aí Tá bem maneiro Não, a chuva ficou muito perfeita Ficou muito bacana E agora no GTA Trilogy A chuva, né? Pelo amor de Deus Isso é uma das coisas mais criticadas, né? Não só porque é uma chuva bem exagerada Com aquela... É, que parece que é uma imagem Que esse cara colocou aí Um gif de chuva, né? Na tela Na frente da tela É um gif de chuva Basicamente, né? A chuva é uma das coisas mais horrorosas Que eu já vi na minha vida No GTA Trilogy, né? Parece que é uma chuva de leite ainda por cima Toda branca Uma coisa bem feia Bem bizarra Não, não tem nem o que dizer A chuva é horrível A chuva que fica por trás Da água do jogo, né? Que uma coisa é um bug absurdo aí Que é muito feio isso aí E agora que a gente mostrou na lataria do carro A chuva escorrendo ali no mod, né? Vamos ver como é que fica No GTA Trilogy Que também é uma coisa bem feia Na minha opinião Ficou bem cagado Ficou... Assim, o pingo de chuva Você vê claramente Que é uma imagem que os caras colocaram ali, né? É tipo um gif Que eles colocaram em cima do carro Pra simular que é um pingo caindo ali E quando você anda com o carro assim Você vai pra frente e vai pra trás O pingo de chuva Ele vai movimentando também O pingo que cai ali, né? Que faz aquela rodinha Ele vai movimentando Conforme você vai pra frente E vai pra trás com o carro Ou seja Nada legal isso aí Bem feio, né? Olha só Uma coisa que eu já tava esquecendo De falar aqui no vídeo Uma das coisas mais criticadas Do GTA Trilogy Foi que os caras removeram Todo o fog do jogo, né? Toda a névoa do jogo Por quê? Porque na época do Play 2 Na época do jogo mais antigo Tinha essa névoa aí Que era basicamente, né? Eu não tenho certeza Eu posso estar falando besteira aqui Mas ajudava Além de você economizar No desempenho ali do jogo, né? Pro jogo ficar mais leve Digamos assim Pra você não ver outras coisas Que tão ali na sua frente Também dava aquela famosa impressão De que o mapa era gigante Você não subia com o avião E via tudo de cima Que nem a gente vê no GTA Trilogy, né? No GTA Trilogy, né? Eles removeram toda a névoa do jogo Removeram até mesmo as nuvens Olha só As nuvens do GTA Trilogy São apenas imagens de fundo Essa é a primeira versão do jogo Do jeito que ele foi lançado Isso aí é o jogo do jeito que ele foi lançado Não tem nuvem no jogo Não tem nuvem E não tem névoa também As nuvens que vocês veem bonitinha ali de fundo São apenas imagens que tão lá É tipo a lua Que você nunca consegue acessar a lua Pois é As nuvens também não existem Nesse GTA aí Olha só a diferença na versão de mods Olha que nuvem da hora Olha que céu bacana Nessa versão remasterizada de maneira caseira, né? Por mods feitos por fãs Olha que sens... Não, que espetáculo, né? Isso aí As nuvens volumétricas, né? Famosas nuvens volumétricas, né? Ficou uma coisa bem legal Bem bacana Nos mods, né? Com mods E aí você vê que... Você pensa assim Ah, quando eu for jogar o GTA Trilogy Vai tá bem bonitão Bem da hora Aí você abre o jogo E tá esse negócio aí Meio estranho, né? Que você vê a cidade toda Que dá a impressão De que o mapa é minúsculo, né? Dá a impressão de que o mapa é minúsculo Você vê tudo ali Você consegue ver tudo no jogo Não tem nuvem, não tem névoa Não tem nada E pra você que viu esse vídeo até agora Eu vou deixar uma surpresinha aqui Só pros mais chegados, hein? Eu vou tá fazendo live agora Eu tô ao vivo nesse exato momento Vou deixar a página aqui pra você seguir Vou deixar aqui na descrição Dá uma olhada aí Vou deixar aqui na tela também escrito Segue nós agora Que a gente vai tá ao vivo Assim que terminar esse vídeo aqui Que eu postei esse vídeo Eu vou estar ao vivo Jogando GTA Jogando GTA Trilogy Jogando esse GTA Remastered Vamos ver Vamos fazer uma baguncinha no GTA Vamos explodir o GTA Mas você tem que ir agora Não pode deixar pra depois Se por acaso você clicar nesse link aí No futuro Por acaso E eu tiver offline Segue nossa página Que a gente vai tá ao vivo Todos os dias Praticamente Mano, tá tendo live Vocês tão perdendo Eu tô falando Tá tendo live todos os dias Então ó Segue agora Segue aí nós Só pros mais chegados lá A gente fala besteira Faz um monte de coisa ali Que não posso fazer aqui no YouTube Então Quem tá vendo as lives todos os dias Não tá perdendo A gente tá trocando ideia Todos os dias lá Todo dia eu troco ideia com o chat Então é isso Valeu Vou ficando por aqui E até daqui a pouco Fui